E qual é o seu nome? E qual a sua idade? 12 anos Você é grande profissional, ganhando uma grana Qual a primeira coisa que você faria com dinheiro ganhando assim? Mandando os pais e a família Agradecer a todos vocês Todos os momentos De treinamentos, de vitórias, de conquistas É ruim estar se respeitando de vocês Mas o que eu resolvo é um sonho E eu quis jogar hoje Para ter mais uma chance De poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos Independente se a gente vai ganhar ou não Eu só quero que todo mundo corra Como você correu E dizer obrigado a todos Por tudo E que lá de longe eu vou estar torcendo Pelo sucesso de vocês E pelas conquistas E pelos títulos Pode ter certeza que Vocês têm um amigo aqui Que vai estar sempre torcendo Veja o fim Sejam o fomo Pelo say Se inscreva no canal Se fosse dois centímetros pra dentro Eu longe Desculpa, desculpa Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é... Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa